Ali, vamos ver se tem Essa é a garcinha Garça Garça É, mas é outro tipo de garça Olha lá, um com a cabeça Tá vendo ali? Laranja, olha lá Primeiro ali Diferente É, vamos lá atrás já Vamos lá atrás já, vamos lá atrás já, sabe? Fala Oi Oi Ai dá, muita grau Tão vendo, Gil? Ele enrosa lá, tá vendo? Ele é top, não é top, tem que pôr, é líquido, ele é líquido, não sai, não sai, tá certinho, então, mas eu vou estar andando, não vai entrar. E aí, eu tô vendo. E aí, eu tô vendo. Bom dia!